Nós estamos aqui na queima do alho do Barretão Muito boa pra caramba Barreto 2024 aí E bora ver as comitivas Que tá presente, vem comigo Pedro Então fala aí Pedro, tamo junto Tamo junto galera Bora lá Anésio Garcia, filma lá Pedro Álvaro Garcia Aqui é o amigo do senhor meu amigo Álvaro Garcia É lá de Barretão Vamos pra outra Pedro Vamos lá, vamos dar uma volta Vamos pra outra Filma aí Pedro Comitiva Antônio, Ângelo Adolfo Aparecida De Barretos Cadê Adolfo? Deixa um tipo Parabéns Não é um pra cá Ah meu Deus do céu Comitiva São Jorge Comitiva São Jorge Despedido Ale Alexânia Não aqui é dois né Porque vocês são demais De Goiás gente Pessoas nota mil Muito boa mesmo Que mantém a tradição no Goiás Não é isso Pedro É Bora lá Comitiva Carreador do Rio Bandeirante Jaguapitã Paraná Jaguapitã Paraná É do Sérgio Vamos deixar um mil pro Sérgio aqui Grande companheiro Sérgio Vamos irmão Vamos pra cá Pedro Comitiva boa sorte Com nosso amigo Adão De grupo de Irajara Adão Adão Todo mundo a gente via A imagem do Barreiro Vamos todos Vem pra cá Pedro Comitiva Clube dos Amigos Francis Val Lá de São Paulo Lá Pedrão Bom Bom demais Vamos deixar aqui ó Vamos aqui meu querido Como é que você tá meu querido Bom Bom demais Parabéns Grande companheiro Obrigado Tamo junto Vamos embora direito de viver Cadê o direito de viver Tá aí? Isso aí Depois volta É do Elcia Pindorama Pindorama São Paulo Vamos andar Pedro Aqui Pedro Ó o Comitiva Um burro na água Nosso amigo Tássio Lá de Olímpia Ó Bom Cadê o Tássio? Mais uma vez Mais uma vez É de coração É de coração Tamo junto Obrigado aí moçada Segue aí ó No Instagram Não para Sininho Sininho de notificação E o bicho pega Vamos vir a tua mata burro Nirso Lá de Ribeirão Preto Aqui Nirso Aqui Nirso Ai te agradeço Amém amém Parabéns Parabéns Ó Tamo junto Baixa a sua lá Olha amém Obrigado de coração Tamo junto Aí moça Tem mais um dão pra mim Obrigado Obrigado mesmo Tamo junto Tamo junto gente Bora lá Vamos fazer isso né Vem aqui Pedro Essa comitiva aqui ó A anca O Carlos Diz aqui Não dá pra se comitir Vai sair da lá Não dá pra se comitir Não dá pra se comitir Ó Você dá pro Carlinho lá Vamos Obrigado Obrigado Você dá pra se comitir Aí Obrigado Vamos lá Pedro Deixa eu Filma essa daqui Pedro Só moares Caletes Rio Verde Aqui ó Um mimo aí Pra vocês aí Do Rio Verde Mato Grosso Rio Verde Goiás Goiás Pelo amor Ó gente Eu tô de boné Tô de boné Vamos lá Vamos andar Ademir Molina Lá de Franca Molina Parabéns Molina Um mimo aqui Parabéns pra você Você faz a festa Eu gosto Rapaz Vocês merecem também Você faz a festa Deus abençoe Molina Tamo junto Não para Não para Eu mimo pra quem aprecia Eu mimo pra quem aprecia O Molina Aprecia o Molina Toma um pouquinho Toma aqui Aê Vamos embora Vamos andar Viajando Por Mato Grosso Nosso amigo Luiz Carlos De Cuiabá Mato Grosso Ô moça Você entrega pro Luiz Carlos Obrigado Luiz Carlos O Luiz Carlos tá ali Luiz Carlos tá ali De chapéu preto Muito obrigado Deus abençoe a você Tamo junto Obrigado Amendo Obrigado Comitiva Tô indo aê Tô indo aê Água do Peão Comissário Mirtulizo Ei Pedro Esse Mirtulizo tem história Nesse barretão aqui Pedro São José do Rio Preto Como é que o senhor tá Aqui ó Um pro C Um pro Mirtulizo Muito contente Muito contente Vamos aqui ó Comitiva Anzolão Anzolão Vem cá Anzolão Esse daqui é a comitiva Jucas Jacinto Jacinto Anzolão Novas Caxias Goiás Vamos Crixás Crixás Fala um pouquinho Vem cá Vem cá Fala um pouquinho pra nós O que eu falei Tô nativo ainda Viagem pro Goi Chega ali Eu vou sair de viagem Amém Amém Passa as fotos É nada Eu ganhei uma camisa Não, ela rebunda Ela rebunda Até as costureiras lá Gente Não, fica normal Anzolão aqui ó Novas Crixás Presenteando Costa Verranteiro Obrigado Anzolão Deus te abençoe E nós vai estar junto lá com vocês Nessa noite no Barretão Comitindo a Campeão Comitindo a Campeão Olha o posto aí Deixa eu lembrar assim O lenço tá no carro a partidão Que você me deu o ano passado Tem um novo lá Ia te entregar Olha, olha, olha Paranapuã Paranapuã Gente Comitindo a presente Nossa Senhora Aparecida De Barretão Aí ó Aqui ó Um meme aí pra vocês Aí gente Obrigado Deus te abençoe Tamo junto E fora o Barretão Em 2025 É galera E nós aí Presenteou a galera E um grande abraço A todas as comitivas Presentes aí No Barretão Que não pode parar E bora lá Mantenha essa tradição Das antigas E um grande abraço E um grande abraço